Os medicamentos exercem seus efeitos porque atuam em determinados processos biológicos. Mas o placebo vai ser aquela intervenção, por exemplo, uma pílula de açúcar, em que você vai induzir o efeito. Vai dizer para a pessoa que aquela intervenção é um medicamento, enquanto na verdade ela é algo inerte. E essa sugestão, dizer para a pessoa que, embora seja inerte, mas fazer a pessoa pensar que aquilo é um medicamento, induz um determinado efeito e esse efeito é o que se chama de efeito placebo. O contrário também pode acontecer. Pode-se administrar algo inerte, por exemplo, uma pílula de açúcar, e dizer que aquilo é algo que vai fazer algum mal para a pessoa. Então a pessoa vai ter um pouco desse efeito e esse efeito vai ser então o efeito nocebo. Se é um medicamento de verdade, ele vai ser administrado, ele vai chegar até a circulação e do sangue ele vai ser distribuído para o seu local de ação, onde ele vai exercer o efeito específico. No caso do efeito placebo ou nocebo, que não tem uma substância específica que induz o efeito, tudo vai, portanto, começar no cérebro. E é importante, de novo, deixar claro que não tem nada de místico, de esotérico ou de estranho no efeito placebo. A pessoa vai pensar que aquilo é um medicamento, vai gerar aquelas expectativas no cérebro, vai liberar substâncias, e essa liberação de substâncias no cérebro inicia toda uma sequência de processos biológicos que vai ajudar a pessoa a melhorar de uma determinada doença ou pode ter o efeito deletério, no caso do efeito nocebo. Existem algumas curiosidades a respeito do efeito placebo e de como a expectativa gera efeitos no nosso cérebro. Por exemplo, o efeito placebo é maior quanto mais caro for o medicamento. Além disso, é interessante que há estudos que mostram que algumas pessoas podem se dizer embriagadas, bêbadas, sob o efeito placebo. E, por fim, uma outra curiosidade, mas que tem implicações muito importantes para desenvolver novos medicamentos, é que o efeito placebo, ao longo do tempo, ele vem ficando cada vez maior nos estudos. Todo estudo para provar um determinado medicamento compara esse medicamento com o placebo e o que vem se observando é que os estudos mais recentes, o grupo placebo, o efeito nesse grupo é cada vez maior. E existem algumas possíveis explicações. Uma delas é que o diagnóstico de doenças está cada vez mais sensível. O efeito placebo está embutido em toda e qualquer intervenção. Ele já foi mostrado no tratamento de depressão, de transtorno de ansiedade, no tratamento de dor, no efeito analgésico, mas também de doenças endócrinas, de doenças cardiovasculares, de doenças do sistema imune. Então, todo tipo de terapia, não só de natureza psiquiátrica ou psicológica, ela desencadeia o efeito placebo.